Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Mais de 882 milhões de reais foram destinados no primeiro semestre deste ano a estados afetados pela seca. E a repórter Luana Karen tem outras informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Os recursos foram usados no abastecimento por carros-pipa, na perfuração de poços e na instalação de adutoras de montagem rápida, entre outras medidas para ajudar a população a enfrentar esse período. Dez estados brasileiros estão sofrendo com a seca e 732 municípios estão em estado de calamidade ou de emergência por conta da estiagem. Ceará, Piauí e Paraíba são os estados com o maior número de municípios afetados. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. Vamos falar agora de trabalho. Os empregos formais destinados às pessoas com deficiência aumentaram mais de 5% nos últimos dois anos. E para garantir que este número aumente ainda mais, está sendo realizada em todo o país a semana de mobilização para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eliel trabalha há 11 anos neste supermercado de Brasília. Foi por meio da APAI, uma rede de atendimento a pessoas com deficiência, que o rapaz foi indicado para o seu primeiro emprego, empacotador, serviço que exerce com muita dedicação. Estou apontando, atendendo o cliente bem, o cliente volta para ajudar, ajudar eles. De acordo com o último censo de 2010, realizado no país, existem hoje 45 milhões de brasileiros com pelo menos um tipo de deficiência. E para garantir a inserção destas pessoas no mercado de trabalho, o governo criou a Lei das Cotas, que em 2016 completou 25 anos. A legislação determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2% a 5% das vagas no quadro efetivo para pessoas com deficiência. Esta gerente de recursos humanos conta como é importante dar mais visibilidade a este público. Tem lojas que a gente tem, por exemplo, o número X de cota e a gente consegue colocar até um número a mais, porque a gente sabe a importância de dar um emprego para uma pessoa que não é reconhecida lá fora e não é vista como um profissional adequado para estar trabalhando. De acordo com o Ministério do Trabalho, o número de empregos formais destinados a pessoas com deficiência cresceu 5,75% no ano passado. São 22 mil empregos a mais com relação a 2014. E para garantir que este número continue crescendo, está sendo realizada em todo o país a Semana de Mobilização para a Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS no mercado de trabalho. São atividades para marcar o dia D da inclusão social e profissional de pessoas com deficiência, lembrado nesta sexta-feira. O governo federal tem investido muito em políticas públicas para dar visibilidade para a pessoa com deficiência. Sem o envolvimento de todo mundo, sem o envolvimento da sociedade, das entidades de e para a pessoa com deficiência, dos outros órgãos governamentais, da educação, da saúde, dos direitos humanos, sem os estados também, que é fundamental, porque a política é feita na ponta. Se os estados também não se envolvem e os órgãos do estado e a sociedade, é impossível a gente conseguir um objetivo que a gente tem que é tão grande. E o dia D da Semana de Inclusão de Pessoas com Deficiência aqui no Distrito Federal é hoje. Vamos conferir na reportagem de Thaisa Dias. Há oito anos, Reginaldo perdeu a visão. Com mulher e filho, ele precisa de trabalho, mas está difícil encontrar um emprego. Eu tenho vários cursos de várias áreas diferentes, mas há sete anos que eu trabalho como massoterapeuta. E o meu último emprego que eu tive, eu saí dele tem dois anos e oito meses. A empresa quer a experiência do deficiente, só que como o deficiente vai adquirir essa experiência, sendo que as empresas não oferecem a oportunidade do deficiente se integrar na empresa. Foi pensando em pessoas como Reginaldo que o Ministério do Trabalho mobilizou o país na Semana de Inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho. O número de empregados com deficiência no Brasil cresceu quase 6% em 2015 em relação ao ano anterior, um acréscimo de 22 mil postos de trabalho. Mas no total de empregos do país, as vagas destinadas a pessoas com deficiência alcançam menos de 1%. Por isso, as atividades da semana foram planejadas para mostrar a importância da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Palestras e rodas de conversa estão na programação. Uma ação como essa, na verdade, ela tem um efeito muito importante no sentido de tanto ter uma ação concreta, dessas pessoas elas de fato terem acesso a essa informação, de ter essa possibilidade de fazer uma entrevista, de ter um contato direto com o empregador. Então você tem aí um resultado imediato, uma possibilidade real. Como também você tem aí algo que vai para além desse espaço, no sentido de dar visibilidade a essas pessoas. Na maior parte dos estados, as ações estão sendo feitas nesta sexta-feira, dia D de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Aqui no Distrito Federal, duas agências do trabalhador estão funcionando exclusivamente para atender esse público. São 270 vagas de emprego oferecidas por 27 empresas. E a expectativa é de que todas elas sejam preenchidas. As pessoas hoje vêm para cá e aí saem daqui já com a entrevista já garantida ou feita e direcionada para o mercado de trabalho. E mesmo com a dificuldade em encontrar uma vaga, Reginaldo não perdeu a esperança. Vou tentar mais uma vez, vou pegar uma outra senha e vou buscar mais uma carta ali para ver se eu consigo alguma coisa. Uma boa sorte para o Reginaldo aí. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto